E a casa tem uma ativência. Então, velhador Carvalhado, Vossa Excelência, vamos conectá-la para vocês. Vossa Excelência, que é o líder da oposição, tem que comunicar, inclusive, aos gestores, grupos do Estado, que quando vem a esta casa, a diferença desta casa para a Seguridade Ativa é única. Que lá, a maioria é totalmente subordinada. A maioria é totalmente subordinada. Aqui, pelo menos, não aparta o Vossa Excelência.